Neste guia mostraremos como realizar o depósito na sua conta na plataforma Maxi e comprar um token último. Realize o login na Exchange. Select Wallet Deposit Escolha na lista a criptomoeda que deseja enviar para a Exchange e a rede desejada. Em seguida, clique em Click to Generate Address. Irá aparecer um QR Code para reabastecer, bem como o endereço que poderá ser copiado. Envie a criptomoeda para este endereço da forma que lhe seja conveniente. Espere até que a transação seja processada. Quando o processamento estiver concluído, verá que o saldo da sua carteira aumentou. Agora você pode fazer o primeiro pedido. Para fazer isso, vá para a Spot. À direita, na seção de pesquisa, digite o nome da criptomoeda que você deseja comprar. Vamos encontrar a última. Você pode comprar a última com um preço de mercado, ou seja, no preço atual, ou definir uma ordem limite para o preço desejado. Você também pode definir uma ordem de limite de parada, que permite definir um preço de parada e um preço de limite ao mesmo tempo, para controlar o preço da execução de sua transação. Selecione o tipo de pedido desejado. Selecione o preço para o qual você deseja comprar a última, no caso de uma ordem de limite, o valor da última que você deseja comprar, e clique no botão Buy Última. Feito! Você comprou a última na Exchange Maxi. Agora eles precisam ser transferidos para a carteira Smart Wallet. Para enviar os tokens da Exchange, terá de copiar o endereço da sua carteira. Para fazer isso, abra o aplicativo Smart Wallet e carregue no cartão Última. Você verá o endereço da sua carteira, que poderá ser copiado se clicar no ícone de cópia. Volte ao Maxi. Escolha o menu Wallet Withdrawal. Indique o nome da token Última na caixa de pesquisa. Insira o endereço copiado da sua carteira e a quantidade da última que você deseja enviar. Confirme o envio e aguarde a troca para processar a transação. Depois que a transação for processada, você receberá tokens na sua carteira. Nota. Para enviar transações com a Última da sua carteira, você deve ter Smart Coins em seu saldo. Para obter Smart, é necessário seguir os seguintes passos. Número 1. Pedir a alguém que os envie para você. Receber com a ajuda do Swapping. Comprar na bolsa de valores e enviar para a carteira. O processo de envio da Smart Exchange para a carteira é semelhante ao processo descrito neste guia com a Última. 723. 823. 717. 917. 1117. 111. 111.